está ouvindo, Nicolas? tá deixa eu ver aqui na plataforma aqui se aparece umas curtidas agora eu tenho que ver aqui como é que eu como é que eu procuro tem que vir aqui a filmar o vídeo um tá ouvindo, Nicolas? agora eu tenho que procurar meu vídeo um um oi oi para eventualmente aparecer queipada de dia 1 que merece oi 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 qual que é o id que eu falei mesmo? 37 54 oi 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 cadê? só clicar no nome? ah tá é deixa eu ver oi 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 muito legal deixa eu ver o tempo de deleito isso aqui é bastante é bastante mano eu coloquei para a resolução a resolução 720p mano é bastante olha lá o cara você foi selecionada para jogar no campeonato solo realizando pela guilda med esporte mandei o número e mantenho contato tá querendo roubar minha conta piloto pra cima de mim? bora vamos jogar pra ver se oi 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 é oi 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 a oi 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 os caras botinha oi uuuu E aí, cara... Eu vou apanhar lá, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Os caras pegam a gente descer a milhão Boa, eu não pego a arma Ah, maldito, mano Cadê o cara? Tá aqui, ó, tá indo dentro do barracão, né? O barracão é boa Ah, o cara já tá de dois Tá nove ainda Ah, maldito Primeiro amassado Tô bonito É, pelo menos aqui não tem aqueles Aqueles monte de boot que fica assistindo, né, mano Igual na Nimo Ah, tem dois, né? Um, 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 dois, três, cinco, três, cinco, nove, zero, nove Um, dois, né? Um, dois, né? Mano, já segue nós aí, ó Criamos agora a primeira livezinha Insano aí, ó Vamos amassar Vamos com a bigode Peguei dois de mão E aí o que ele já foi? ooo oi 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 Um, um, um. Tem mesmo lá. Vamos atrás da casa. Um, 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 um. Cadê esse outro? Eita boa, doidão. Eu vou entrar em casa, o luchinho, tá? Eu não sei entrar. Tem uma fama, uma K, uma 12 e uma bala de 12 Não, é de mãozinha Segue nós rapaziada Segue que o bagulho vai ser estoura Panchada Vou deixar a pecarota aqui De bolsa 1 2 já 2 já Vida de gado Tô até cedo da próxima Beleza Perna E agora se tá pra leão ou tá pra... Perna Tuço duplo Eu vou segurar... Você vai querer ir no Pador É, eu vou ir nessa... Ele foi naquela casa ali de trás, tá ligado? Aquela de dois andar, sentido 105 Tem uma ali atrás, tá ligado por favor... Você vira o C Eu vou ruxar Ah, tá ligado por favor... Ah, velho, tá feito mal, mano... Ae, ser que é o C Caraca é a grosa... Consegui Colete dois também Colete que cê tem Seu capo é três também? Não Então dá seu capo aí que meu capo é três e meu colete é dois Uuuuuh Não Quatro gel Quatro gelas Putz Cinco Seu capo é um Uuuuuuuh Eita doidão 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 E aí Ah, tá na turma, tá ligado? Aí ó, na pedra Ah, tá na turma, tá ligado? Ih, tô doida Não tenho granada, mas se tivesse Vai fechar pro C Não dá tempo nem dele gelar Tá ligado lá, tá ligado E aí E aí E aí É bobo, mano Tentando Roubar o O bagulho da gente, mano É da maçã, olha Dois trezentos de dano, rapaz É da maçã É da maçã, olha Tentando Roubar o O bagulho da gente Amassamos Da carreirinha amarela Lússs Carreira Carreira Lússs Deixa eu ver Vamos ver E um E um Luz grande deus Vamos ver Luz grande Deixa eu ver as caixinhas que eu já peguei Eu já peguei Essa é de 10 tickets? Não, essa não Meu, tipo assim, as caixinhas lá tá... Eu tô na live que não abriu as caixinhas Eu resgatei 5 tickets Aí agora de 10 tickets, falta 5 tickets pra entregar Ô, louco Então Pra mim tá aguardando essas outras Salve, maluco Tranquilo, meu parceiro Com você, como é que tá? Mano Só agradece, mano Se eu divulgar... Se eu divulgar a live não, mano Começando agora, tá ligado Vai dar uma cena aqui, beleza? Só agradece E vai passar meu número pra ele divulgar minha live não O cara acha que já me lasquei uma vez mais ao vivo Agora não cai nunca mais Fica A mina é nossa? Uhum Mano, eu já sou patrocinado Amigão Só agradece aí a ajuda E eu mesmo me patrocino Eita Se o cara patrocina Que já passaram Aqui em cima Que as vezes esse cara nem lutou na correria Mas não Não é que nem lutaram Levanta onde vai? Agora Para matar os caras Brabos Foi em você? Não Matei um Mas Tem outro também? Tem outro lá embaixo Mano, só que eu não vi Me acertou Olha lá Vou acertar Eita fila Tem um gelo Não, eu estou correndo É dois Lá é outro duro Doideira Vai tentar subir ainda Mano Se ele subiu Não está lá atrás da cerquinha ainda Não Ano Ele subiu Não Estou vendo Está bem Bem, bem quente Eu estou vendo Bem, bem quente Gelou Até a k애 Até a k애 O celular vai querer panquear Já tá indo direto lá Tem uma árvore Vou secar a torre porque é lixo É então, o Rousseau não aguentou Aí não, né bebê Ele tá sozinho ainda? Não, o parceiro dele tá lá embaixo Por que eu não tenho o P40? Não tenho nada pra puxar Eu tô querendo, velho Vou correr até dessa pedra aqui Tá com água Vou correr do lado da granada É, o parceiro dele lá embaixo pra fazer quebrado Aqui ó, atrás do tubo aqui ó Desse tubo Tem cara lá em cima Tem cara lá em cima também, velho Tem cara lá em cima também, velho É, se eu conseguir correr eu vou Tem uma aqui Tem uma aí na casa, grata Ah, o cara lá de baixo me deitou Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ah, eu voltei pro gelo, mano É, mas é o parceiro que vê só, olha lá Ficou no meio, sem saída Valeu, valeu Vamos de novo, velho Ah, bicha Calma aí Eita, doidão Deixa eu dar a volta aqui, calma aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tem cara aí, Nikos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 em live na boiá estamos em live na boiá relaxa, só tem 5 mil a assistir esse cara já quer roubar com o do Diego não, é só o que quer mano, conta lá quantos 1, 2, 3, 4, 5 caras 5 caras salve Diego, de boa mano passa seu número aí para divulgar sua live lá no meu grupo de divulgação 3, 2, 3, 4, 5 caras 3, 2, 3, 4, 5 caras 1, 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 2, 3, 5 caras 1, 2, 3, 4, 5 caras O que que é? O que é? O que é? Ele está morando, filho O que é? O que é? Ele não está morando Vamos tentar morar Vamos tentar morar Samira, Samantha Ele foi com o pai dele, filho Ele foi com o pai dele O pai dele sofre, mano Porque ele não namora O pai dele caiu Caiu de um pego Sai de O louco, você pegou? Eu perdi, mano Você pegou, tio? Peguei, peguei Obrigado Você pegou? Peguei Peguei Tinha um A2 O pai do homem caiu? Caiu Nossa, ele não é velho, né? O pai dele vai, não sei Ele tem 74 anos O pai dele vai? É, porque ele falou pra mim que ele tinha Que eu vim que ele tinha 47 Falei, 47? Tem dois de novo aqui Tem dois de novo aqui Tem dois de novo aqui Não, onde? Tem dois de novo aqui Tem dois de novo aqui Onde? Tem dois de novo aqui Onde? Onde você está? Tô subindo Tem dois de novo aqui No caminho Tem dois de novo aqui Tem dois de novo aqui Tem dois de novo aqui O cara subiu o que? O cara subiu o que? O cara subiu o que? É essa minha chica, todo mundo aqui O cara fez no último andar dessa casa aqui O cara desce que parei Olha ali que a Cris, lá no último andar O cara subiu Oh Vem, como que é ali? Oh Cris É ó E como é que é? E como é que eu disse? Como é que eu disse? E como é que é? Cuba Não, só isso Que droga Que droga Que droga Vou fazer dois O que é esse? Não é nada Não é nada Ele tá mais sustante É difícil não é O pai dele também é Eu fico fudinho Eu fico fudinho Eu fico fudinho Tá rails Não, eu tô acabando Tá rails Não, eu tô acabando Eu tô acabando Eu tô acabando Eu tenho um quadro do Cristo De cordeiro 3 que eu faço Vá. Parou Tá Fala! Ele tá de colete 3K3 filha! Que? Eu tô falando que... Você falou que incrível, ele tá alcando lá! Não! Ih, ferrado! Nossa senhora! Nossa, coi! Então a rabo de chuteira vai botar ele botar o carro dentro Vem, 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 vem! Essa dança faz isso! Tem que seguir! Eu quero, fi! E eu pego o... Agora que a gente vai atrás de mim... Forando e bater o carro... 2 e 9, tia! 2 e 9 com ele! Por que ele não jogou com você? O Ivo, acho que não aceita a chamada... Não chama a chamada pra ser certas... Mas aí eu tenho o kit que eu quero! Hum! Eu não tenho mais! Eu não tenho mais! Né? Você é acostumado a ter... Você é acostumado a ter... Você é acostumado a ter... Você quer com esses bobos? Não sabe ele... O que que você queria? Outro tempo! Tu quê vez antes, não? Vamos lá nos debletteos, né? Hum! O que você acha? Pode não ser O que você acha que é? Não é isso que você acha que é o poder de você Eu não sou de você A gente está vindo Não é assim... Eu não sei nem você Eu não sei Eu não sei Porque eu não sei Eu não sei Mano, esse bagulho aqui do meu espelhante aqui tá bugado, viado. Falou o seu. Então. E aí, caralho. Eu já comecei. Nossa, que isso? Como os tempos mudaram? Não, caguei! NICOLOS! Eita, 12 e 9. Daí você pega ele, tá no negativo do Morro, Nicolas. Onde que tá? Lá no gel, olha lá em cima no gel da gel, ele tá de 12 e 9. Não dá pra levar kit, Gé. Não, o gel é da gel, ele tava no negativo do Morro aí embaixo. Lá na da cabra, ó. Lá no gel, tirando sem mira? Olha lá, olha lá, outro cara lá embaixo, não aberto, Gé. Lá na torre, lá na torre. Não, isso. Tem que tirar esse sangue, mano. Nossa senhora! Ah não, eu tenho que pagar aqui que me atrapalha a minha Ah não, eu não acredito vei Ah não, eu tenho que pagar Não, eu tenho que pagar vai ficar respondendo o cara vou mandar para você Jesus olha o Eric e olha o Eric Araújo olha o setembro chove meu parça o setembro chove 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 lógico que sim nossa nossa Não! Tchau! Ah, quarentena, você tá ligado que nós não tem, né, Erick? Quarentena, mas não tem, mora que hoje é fogo aí, eu tô em casa, rapaz Quem transforma aqui sou eu, e já se arrumou pra ele, falei que um que quer sair no lucro E a gente se completa, setembro ou chove, em novembro Novembro também Em setembro Ah, tem quarenta aqui De que planeta, você é É assim mesmo, né Eu tenho vontade de jogar no seu conto, né, quando tem diamante Melhor de oito Coletei dois aqui, ó Onde é isso? O que é? É pra ganhar um dinocolorito, dinocolorito eu sei Mas onde que você virou isso? Tá aqui no anúncio Não tem isso Ah, é logo bem, olha aí Melhor de oito Tá doido, gato E aí você tem que fazer o que? Aí você limita dois itens, ó, da roleta E aí você tem que fazer o que? Mano, cadê a 12 e 9 dessa bagaça? Ai gente, esse aí que eu... Não, esse aí gostou de mim, tá vindo andando aí, isso dá uma... P-40 aqui, mano, vou pegar a P-40 também Nossa A multiva tá cheia Não, então, Rafaela, pra você ver, mano É foda, mano, essas pessoas aí, velho Cadê, Gê? Marca aí pra mim, por favor E outra, Rafaela, o sétimo cara, mano O sétimo cara que vem querendo pedir meu número Os caras acham que eu sou mosca, mano Acham que eu vou passar meu número E outra, se eu passasse também, minha conta é muito bem guardada, mano Porra, velho É, mano Tá maluco, viado Ô, baixei agora esse bagulho aqui, tô vendo como é que funciona uma live aqui Sete caras já vindo pedir É, então, é desse jeito, Rafaela Geral, mano, geral fica aí pedindo um número, pedindo um número Mano, o que que eles fazem, Rafaela? Tipo assim, aqui é vinculado com o Facebook, né Facebook eles já têm, eles colocam lá Como a gente tá fazendo live, eles colocam o seu número de celular pelo Facebook A maioria faz a live A maioria que faz a live, tipo assim Os caras usam o número do Facebook pra logar, entendeu? Aí eles colocam lá no ID Eles colocam o número e põe esqueceu a senha, mano Aí, tipo assim, vai cair Se for pelo seu número de celular Vai cair a mensagem aqui em cima da tela, não vai? Falando que Mostrando aquele código de seis dígitos lá pra você trocar sua senha Que você solicitou que esqueceu a senha Aí como tá em live Vai aparecer aqui em cima Às vezes o pessoal que faz live Não coloca aquele modo não perturbe e tal, tá ligado? Aí os caras pegam aquele número ali como tá em live Já digita lá rapidão E rouba só a conta, mano É desse jeito que esses otários fazem Eu também É, mano, hackearam A minha também já hackearam, mano Fazia a live na Nimo Eu vi em live e o cara pegou e pediu, tá ligado? Aí na humildade eu passei, mano Aí na humildade eu passei e o cara roubou minha conta Essa conta aqui, inclusive Só que aí É foda, Rafael, é foda, mano Tipo, isso que é foda, mano Tipo assim, o pessoal pede pra fazer live e tal Aí você vai fazer Aí você vai fazer Começa essa pouca vergonha, mano Igual aí, moleque de 10 anos, velho Roubou um molequinho de 10 anos, mano Ô, cê é louco O cara, na moral, tem que levar um sacode, mano É, então Trocou o e-mail e já era, né, mano? Se achar outra mochila aí, avisa Por isso que tipo assim, mano Se for fazer live Não passa o número E mantém o seu Mantém o seu face muito bem seguro, mano Ô, bora sim Calma aí Se eu terminar essa daqui Aí você manda o seu ID Te manda o convite Aí te coloco aqui É, se for fazer live, mano Você tem que colocar aquele bagulho lá de mandar Quando alguém logar no seu face, mano Te cair a notificação, sabe? Aí a notificação Ó, beleza Já está no risco também Estamos na caldo do jogo Bora pra sair Bora pra sair Bora É carro monstro, não, né? É Então, peraí E você, tem quantos anos, Rafael? Três 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 O que é isso? aqui embaixo do túnel é bem isso ai eu morri mano eu não vi, ta em lado de tubo ai eu acho que esse cara, aqui ó abate 5kg, olha a velocidade dele vou denunciar passa o seu dia ai do jogo passa o seu dia ai do jogo é, tem 17 anos, filho 11 40 43 011 pegou diga peguei conta braba rapaz conta do irmão dela disse ela é do irmão dela? não pode jogar ranking não? joga na sua então rafaela ué 11 40 43 como que é? 11 40 43 011 mas você vai jogar ranking ou não? ué 11 vai oi tá bom? 11 40 43 011 que aconteceu ai? ela disse que é a conta do irmão dela e ela nem podia jogar ranking vamo ganhar a porta sei lá quem pega vamo jogar o fio ai depois você loga na sua mano vamo jogar o fio um vamo jogar campo você faz isso com o ronda? vamo de vamo 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 montöff att indie vamo 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 Vamos jogar o fino do grosso agora Beleza então ... ... ... ... ... ... assim tem um 47 que trai esse papel vai levantar a televisão vai bater o single armado que? ah ele ah ta ele ah ah ahhh E.G. E.G. oi oi O que é isso? . . . . . . . . os a a a Tem um coletivo por aqui, que é o coador Tem um coletivo por aqui É louco, eu não acho um colete, mano E esse o coador vai ter que ficar pra trás Eita, chefe Salve família, segue nós aí família, vai vizinho aí Baixamos agora, hein Eu já saí? Não, eu troco a arma e eu deixo pegando Brincar não, toda partida é um desgrama de rock Dá um buiazinho pra família O Eric tá duvidando, você tá duvidando desse buiá aqui, né Eric Tinha lá atrás, achei que vocês estavam, tinha duas XM8 lá atrás Eu já passei por isso no Ceará O que que ela quer, mano? Olha o cara aqui, galera Aonde? Eu tô sem gelo, hein Vamos pegar a full esquerda, viu? Ah, é, ontem também era a mesma coisa Ah, é, ontem também era a mesma coisa Aqui, ó, tem outro cara aí Tá muito meado Aqui, ó, tem... Tá muito meado, tá meado Eu deitei dois aí, viado, um eu consegui finalizar o outro Eita, doidão Nossa, o que que tem comigo, pelo amor de... Pô, já é, pô, vazado aqui, né Você me deixou sem gelo, sem nada Sem gelo, hein Pô, já é, dá gelo aí Eu acho que essa outra guarita ali da frente ali é melhor, não é? Que nós estávamos ali, ó Não peguei não, não, onde? Aqui, ó Eu deitei dois, ainda conseguiram salvar O que é a fita? Depende, mano, eu quero participar sim Mas tem que passar o número Se tiver, você faça o seu pra mim que eu... Ah Vamos lá Boa, rapaz Jogou sim Ô, João, valeu então, mano E aí, arroz Passa seu número aí então pra mim, João Que eu te chamo Dá na mesma, não dá? Não dá, não dá, não dá É, aí É, dá, não dá Eu sei, tá, não dá É, dá, não dá É, dá, não dá Aí, dá, dá, não dá Ele, dá, dá Você, dá dá Ai, dá, dá Ele, dá É, dá, dá Því me hisa É, xað, é É, é É, é É, é É, é É, 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 é Eu nem vou nem atrás, porque eu já peguei tudo, agora eu peguei o espelho aqui, o braço é Valendo, bom, começa Marcou alguém, Rafaela, ou não? É isso aí Marcou alguém, Rafaela, ou não? Olha os caras lá É verdade Ela é em Coque? Não, 3S NW Vamos pegar essa casa L aqui Olha lá Não, mas é só para segurar esses bandidos Olha lá no aberto Mano, esse daí do gelo da esquerda Ai! É um hack Não, 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 não Não, não Não, não Nossa, cara já levou tudo aí Olha lá Não, não é um hack Eu tava de 12x9 por isso Eu morri mano Não salvaram não? Faltaram lá Faltaram lá Agora eles já eram, já não sei, foi o caminho não Nossa, mano E essa safe aqui vai dar o que fazer, eu não vou conseguir sair não, mano Deixa eu ver, vou, vou Olha lá Ô Gé, dá gel aí Faltou com dois Não tem nenhum Boa Caraca, você ficou também, ele tá aí? Ele já ficou aqui ó Deu lá pra ela Não deu nem pra pegar Eu gelei ainda Aí os caras vêm e vindo, eu achei que eles iam te salvar, viado Se eu paro ali, eu tomo também Não, tá certo Lá da casa já? Lá da casa O God O que é esse God? God Wings Não é verdade, meu God Mas eu não sei Mas eu não tenho nem uma Ela vem! Matou? Eu não tenho um cara Não entendi Eu não tenho um cara Mas eu não tenho um cara Ah Eu não tenho um cara Eu não tenho um cara Eu não tenho muita coisa Tem a gel já? É bom que eu tomo café, eu tomo café O cara tava deitado na grama Tem um já Tem um já? Tem um já Tem um já Tem um já Let's go Oh Oh I 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 Eu vou ver o bairro Não é, eu vou ver o bairro Valeu só Eu só vou ver Se quer pegar sua conta, a gente vai continuar ranqueada. Calma aí, assim que acabar a live aqui, eu chamo o João. Obrigado demais. E aí, Jé? Ok. Os bolos com café. Dava sim. Ô, Jé? Ô, Jé? Não é que nunca café. Então, só que eles acham que meu Face é vinculado com o número do meu celular, mano. Não é. Aí que eles se enganam. Vamos aí que eu vou falar aqui pra te chamar aí, Jé? Ô, Jé? É, mas só que... O meu Face não é o mesmo número, Rafaela. Tá cortando tudo pra mim, mano. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Jé? Tá ouvindo, Jé? Tô. 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 Ô, Jé? Tô. Tô, né? Tô. Tô. Você vai jogar nação, Rafael? Obrigado. Cadê o inseto do Alucard? Demorou então, vou almoçar também, aí daqui a pouco eu volto. Tamo junto. Oi? Você vai sair também? Vou, vou comer aqui também, aí depois eu volto. Então, falou, é nóis. Falou, família, depois a gente volta com a live, hein? Vou, vou comer aqui também, aí depois eu volto.